Eu sou o Thiago Botelho, educador físico, e você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal Saúde e Esperação. Esses vídeos que eu vou postar vão ser destinados a dicas para a preparação física do teste físico da polícia do Pará. Você que está se preparando, vou dar algumas dicas durante essa semana, para você ter um melhor desempenho e conquistar sua aprovação. Tá legal? Esse aqui é o Rafael, ele está fazendo o treino técnico na piscina, porque vai ter prova de corrida em 12 minutos, flexão de braço, abdominais e natação. O Rafael começou ontem na corrida, eu fui avaliar a técnica de corrida dele, vou postar outro vídeo, dando dicas para vocês, mas hoje a gente está aqui na piscina. Quais são as primeiras dicas que eu vou dar para quem está na piscina? Olha ali, olha. Primeira coisa, você tem que saber nadar. Se você não souber nadar, urgentemente, contrate um professor de natação para ensinar a nadar. No edital, está dizendo que você tem que sair de uma borda e chegar até a outra, num percurso de 50 metros. Então, eu concluo que a piscina seja de 50 metros. A gente está treinando aqui numa piscina de 25 metros. Como não tem tempo, você precisa se atentar somente, se eu sentar aqui. Como não tem tempo para concluir a prova, você só deve se atentar mais à técnica. Não precisa ir rápido, você só precisa coordenar a respiração com o movimento de braçado e pernada. Se você perder o tempo da respiração, você pode terminar bebendo água e vai complicar um pouco o seu nado. Aí você vai ter que terminar parando, quem não está acostumado, não é verdade? Então, eu vou ensinar aqui dois educativos que você pode começar a fazer para melhorar a sua respiração. Ele vai segurar a prancha e vai fazer pernada de crau. A gente vai priorizar o nado crau. E quando der vontade de respirar, ele vai soltar o ar para o nariz, vai inspirar para o nariz e vai inspirar pela boca. O primeiro exercício é com respiração frontal. Então, vamos lá, Rafael Rocha. Esse exercício é para você pegar o time da respiração. Você aprender a expressurizar o seu pulmão gradativamente e depois inspirar pela boca. O próximo exercício, a gente está usando a prancha, certo? Ele vai segurar a prancha, vai continuar fazendo um movimento de pernadas, imagina que eu estou batendo perna. E vai saltando o ar gradativamente pelo nariz. Eu gosto de saltar pelo nariz para quando for sair da água, não entrar água no nariz. Beleza. Vai saltando o ar gradativamente pelo nariz. E quando for inspirar, a gente está inspirando pela boca, ele vai tirar uma das mãos da prancha e colocar na poxa. O tempo que essa mão chega na coxa, você vai olhar para o lado. Então, se eu vou respirar para esse lado aqui, direito. Soltei o ar. Deitei a cabeça no braço. Inspirei. Volto. Para o outro lado. Deitei, hein? Inspirei. E volta. Não vou olhar para frente. Eu vou deitar a cabeça no braço e vou olhar para o lado. Porque se eu olhar para frente, as minhas pernas descem. E se eu olhar para o lado, eu continuo na linha da água. Então, eu vou ficar que nem aquela moça da foto ali, ó. Sacou? De lado. Se você fizer e se sentir muito cansado, é normal. Pare para descansar. Não vá nadar extremamente cansado. Porque aí você vai terminar prejudicando a sua técnica. Você não vai terminar aprendendo nada. Não vai descansar demais. Mas espere recuperar o fôlego para você ir novamente. Vamos lá, Rafael. Arrocha. 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 Arrocha.